22 motoristas pararam os coletivos e fizeram um protesto ao lado do terminal urbano de Francisco Beltrão. A classe exibe uma faixa pedindo garantias de direitos e manutenção da tripulação mínima nos ônibus. Em junho deste ano, a empresa que realiza o transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão suspendeu os contratos de 16 cobradores aqui de Francisco Beltrão. A suspensão de 90 dias encerraria agora em novembro, mas a empresa já sinalizou que vai prorrogar a suspensão até dia 31 de janeiro. A notícia não foi bem recebida entre os motoristas. É impossível o motorista, num período normal de movimento, executar, fazer o horário, cuidar para não atrasar, cuidar do trânsito e ainda cobrar as passagens, cuidar da catraca, embarque e desembarque de pessoas aí. Vamos pegar o exemplo aí, uma pessoa com necessidade especial, um cadeirante, uma senhora com criança de colo. Então, todas essas situações, é impossível. E com isso, né, esse problema financeiro que a empresa vem passando, estourou aonde? Em querer cortar gastos em cima dos trabalhadores. O responsável pela empresa, Guancino, esteve no terminal durante a manhã. Afirmou que a notícia da greve o surpreendeu. A empresa, ela vem cumprindo com a sua obrigação financeira. Os salários estão em dia, como eu já falei. Optamos pela medida provisória do governo federal, o que é para todas as empresas do país inteiro, é do governo federal. Suspendemos os cobradores e vamos prorrogar por mais 60 dias, conforme a legislação do governo federal. Então, assim, estamos fazendo e utilizando todos os meios e os recursos para mantermos a empresa em pé. A greve é por tempo indeterminado e durante o ato, 30% das linhas continuam em operação. e como a gente vê no mercado financeiro. Então, é assim como se transforma nos anos ainda.